O grande poeta Cazuza escreveu este poema em homenagem a sua avó quando ela faleceu. Hoje venho cantar para minha avó Luzia. Onde a senhora estiver, eu sempre irei lhe amar. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, atento. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. O que o passado me traz uma lembrança de um tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Vinícius Oliveira Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte e já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim e não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morda e ingênua que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito porque é iluminado. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. Há tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. O que o passado me traz uma lembrança de um tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte e já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim e não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Que é escuro e frio, mas também bonito porque é iluminado. Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Tchau. 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 Tchau.